Bom, vamos lá. Tentar passar um pouco do que eu tô sentindo aqui, do que eu passei. Foda o bagulho mais absurdo da história. Bagulho muito sinistro. Muito foda. Foi assim. A gente comprou uma festa aqui que é a produção do Universo Paralelo. Geraldo deve conhecer o Universo Paralelo. Aí resolveu fazer uma festa em Israel. E um montão de brasileiros comprou. E também é israelense. A galera aqui é viciada em música eletrônica e tal. Aí... Pô, tudo certo até então. Só que essas festas aqui o pessoal divulga o... O lugar no dia. Tu compra, tu não sabe onde é, divulga no dia. Mas ninguém esperava que ia ser em Gaza. O bagulho de Gaza também tá quieto. Então, tipo, já rolou outras festas lá e não doem nada, né? Mas, mesmo em Gaza quieto, tem um grupo lá chamado Ramaz. Não sei se vocês sabem. Que é a parte política e eles também são um grupo armado. Que é o famoso terrorismo. Geralmente acontecem... Ataques a míssil. Então, eles mandam foguete pra todo o país. Mas o país já tá preparado pra isso. Toca a sirene. A gente tem os nossos foguetes também que rebatem os foguetes deles. E acaba tendo o perigo de destroços. Cair ferro. Cair peças. O pessoal fica em banca e se esconde. Mas não é a coisa mais difícil do mundo de você resistir e passar por isso. Mas, dessa vez, os caras conseguiram arrebentar a cerca e entraram pessoas. E essa festa era a 500 metros da fronteira de onde foi invadido. Então, o que aconteceu foi que quando deu... A festa tá virada. Vários brasileiros... Pô, geral amigo. Pô, muito maneiro mesmo. Deu cinco e pouco assim. Eu fui pra barraca. E... Tava lá relaxando, tranquilo com a galera. Deu seis horas assim e começou... As sirenes. As sirenes que eu falei, que a gente já tá acostumado. Inclusive, é normal. De vez em quando rola. A gente vai rebater os foguetes. Pode atrapalhar na festa, mas tu não vai morrer disso. Tá ligado? Aí, geral, pensou que era isso. Mas, aí, eles cancelaram a festa na hora. Mas, eu achei estranho. Eu achei algumas coisas estranhas ali. Aí, eu falei pra galera que tava comigo. Vamos embora agora. Deixa a barraca. Deixa tudo. Vamos meter o pé. Porque vai sair todo mundo junto. Vai dar trânsito. E, de repente, vai dar... Tipo, vai dar merda. E a rapaziada topou. A gente entrou no carro. E a gente começou a ir na direção de Tel Aviv. E aí, a gente viu vários foguetes já no céu. Eu até postei história antes da confusão. Que tinha os foguetes no céu. E eu tava tranquilo nos stories. Vocês podem ver. Irmão. A gente tá indo pra Tel Aviv. A gente vê vários carros voltando pra festa. Eu falei. Que porra. Que porra é essa? Daqui a pouco, lá pro quinto, sexto carro que tava voltando. O carro veio com a roda baleada. Baleada no vidro. E uma mulher gritando, chorando pra caralho. Terrorista. 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 Uma doideira, mano. Aí, tipo assim. Nunca entra pessoas armadas e enxerradas e enxerradas. Não existe isso. Só dessa vez aconteceu. Alguma doideira aconteceu lá de cima. Ou sei lá. Já tem história que é hacker. Tem história que é política. Não dá pra saber o porquê e como que teve essa falha que deixou entrar esses caras. Mas o que aconteceu foi. A gente também fez a curva quando viu essa mulher. A gente tava indo pra Tel Aviv. Tinha terrorista lá. A gente fez a volta também pra voltar pra outra direção da festa. Só que aí formou um trânsitozinho. Aí eu falei. Fudeu. Os caras tão vindo de trás. A gente vai parar nesse trânsito. Vai dar ruim. E o moleque tava dirigindo também. O fucho. Ele pegou a direita. Ele falou. Vamos fugir desse trânsito. Pegou a direita. Era tudo meio que um mato assim. A gente acabou entrando numa zona que era aberta assim. Um campo aberto. E só tinha o nosso carro no meio. Na hora que a gente entrou nesse campo. Os caras começaram a largar bala em cima da gente. Tiro pra caceta. Só que não tinha entrado nenhum na gente. Aí. Eu falei. Beleza. Os caras começaram a largar bala em cima da gente. Tiro pra caceta. Tiro pra caceta. Só que não tinha entrado nenhum na gente. Aí. Eu falei. Beleza. Zona sinistra. Acelera. Vamos sair daqui. Aí bateu um tiro no carro. Aí o segundo tiro. Bateu no carro. E teve alguns estilhaços. Alguma coisa que bateu nas minhas costas. Aí eu falei. Fudeu. Agora fudeu. O terceiro já vai pegar em alguém. Fudeu. O fucho que é o motorista. Ele se ligou. Já pulou pra fora do carro. Botando o carro de escudo pra gente. Eu também. Atravessei todo mundo. Pulei pra fora do carro. Puxei a galera pra fora. Todo mundo conseguiu sair. A gente deitou no chão atrás do carro. Aí foi o inferno. Foram uns 15, 20 minutos. De 300 tiros. Não dá pra saber. Mas tipo. Tiros infinitos irmão. Infinito. Infinito. Um tiro que fazia atar. Outro dia que fazia zinho. Tiro pra caralho irmão. É inacreditável. E a festa rolando. E outras pessoas passando. Tentando fugir. Tomando tiro no carro também. Mas só que. Como a gente tava sozinho. Nesse campo. Aberto. E um carro ali no meio. Eles estavam ali no meio. Eles estavam. A gente bateu de frente com eles. Então eles começaram a largar. Só nesse carro. Aí chegou uma hora que eles lançaram um tiro de bazuca. Aquele negócio que eles botam assim. Aí joga. Aí o ouvido fica. Piii. Mano. Eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Porque. A gente não. A gente não recebeu nenhum tiro. Não aconteceu nada com ninguém. Nada. Inacreditavelmente. E com quem a gente conseguiu escapar dessa situação? Graças a Deus. De alguma hora. Depois dos 15, 20 minutos. Chegou. Três soldados. Que estavam fazendo ronda na área. E não tinham noção do que tava acontecendo. Eles se meteram no meio da confusão. E começaram a trocar tiro com os caras. E aí os nossos soldados. Trocando tiro com os árabes. E a gente no meio. Aí os soldados começaram a tomar tiro, irmão. Aí tomaram tiro no ombro. Tomaram tiro. Tudo quanto é lugar. Na mão. E aí. Ele virou pra mim. E aí. Ele virou pra mim. Irmão. Sai daqui agora. Senão você vai morrer. Corre agora. Senão vocês vão morrer. Aí eu comecei a correr. Sentir um barranquinho. Atrás da gente. Eu mantive o carro de escudo assim. Sai correndo pra trás. E me joguei de cabeça no barranco. Pensei. Ou do outro lado tem mais árabe. Ou tem. Exército. Soldado. Se Deus quiser. Se eu ficar aqui. Acabou. Aí pulei mano. Do outro lado tinha soldado. Aí conseguimos puxar todo mundo. Aí. Éramos cinco né. No carro. Todo mundo conseguiu vir. Os soldados continuaram trocando lá. Quando a gente chegou aqui. O soldado falou. Aqui é. Tá aberto. Tem que ir pra lá. Pro outro lado. Que tem um bunker. Do ponto de ônibus. E lá tem outros soldados esperando vocês. Aí. Cara. Eu não prestei. Não prestei atenção em nada. Eu saí correndo. No meio da rua mano. Quase morri atropelado também. Os caras estavam fugindo a 150 por hora ali. Eu não sei como é que não me levou. A galera se assustou muito. Foi muito perto. Não é um carro. Aí. Chegamos lá do outro lado. Ficamos mais tranquilo. Que tinha uma parede de bunker segurando a gente. Só se eles chegassem muito perto. Que iam conseguir pegar. Mas não tinha como chegar. Mas aquele nosso soldado amigo lá. Que tava defendendo a gente no início. Ficou sozinho. Baleado no campo. Trocando. Com mil caras. Que entraram mil caras irmão. Entraram mil árabes. A gente não sabe quantos estavam nesse lugar. Exatamente ali agora. Era um cara sozinho. Contra uma porrada de cara. Aí. O soldado tava lá com a gente. Foi lá resgatar ele. E aí voltou com ele no ombro. Todo. Todo quebrado irmão. E aí pegou e assumiu o posto dele. Foi pra trocação. E deixou ele lá com a gente. E aí o cara que salvou a nossa vida. Ficou na nossa mão. Pra gente salvar a vida dele. Mano. A gente fez de tudo mano. Porque a gente conseguiu. Porque a gente conseguiu segurar ele. Até chegar. O carrinho. Do exército. Pra salvar ele. Espero muito que ele tenha conseguido. Uau. Tchau. 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 Tchau.